O Tribunal Superior Eleitoral rebate pelo menos 20 declarações de Jair Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas em encontro com embaixadores em Brasília. Ontem o presidente se reuniu com cerca de 50 diplomatas e voltou a repetir falas já desmentidas pelo TSE. O João Pedro Mello tem os detalhes. Em mais uma tentativa de desqualificar o processo eleitoral do Brasil e as urnas eletrônicas, o presidente Jair Bolsonaro recebeu mais de 60 embaixadores no Palácio da Alvorada. O chefe do executivo voltou a dizer que iria apresentar provas de fraudes nas urnas, mas mostrou apenas vídeos que circulam pelas redes sociais e que já foram desmentidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro disse que a reunião quer reforçar a segurança que o processo eleitoral do Brasil tem e que o lado derrotado na eleição de outubro terá que aceitar o resultado. Agora, num sistema eleitoral como esse, que apenas dois países o adotam, outros estudaram e abandonaram, outros fizeram uma outra eleição e desistiram. Nós não queremos isso para o Brasil, nós não queremos que após as eleições, um lado ou outro questione o resultado das eleições. Bom, essa é uma das muitas mentiras e distorções contadas pelo presidente. A lorota de que só dois países no mundo, e geralmente essa mentira do WhatsApp, inclui Cuba, utilizam o sistema eletrônico. Geralmente inclui ali Cuba e Venezuela, uma outra versão fala em butão e não sei mais o quê. Se você for pegar todos os países que utilizam totalmente ou parcialmente o sistema eletrônico, Sheila, a gente vai estar falando de algo em torno de 50 países. Entre eles, França, Alemanha, Austrália, Estados Unidos, que em vários estados utiliza também o sistema eletrônico. E no Brasil esse sistema é uma referência mundial. É algo que é admirado e aplaudido fora do país, até porque nunca houve uma denúncia de fraude comprovada. Aliás, nenhuma denúncia substancial, nenhuma suspeita substancial desde 1996. Pensem em como era o mundo em 1996. Era um outro mundo. E o Brasil já havia estreado esse sistema que é referência em todo o mundo. Não são só dois países. Aliás, Cuba não utiliza o sistema eletrônico, utiliza o sistema de papel. Além dessa, Bolsonaro contou várias mentiras e distorções, entre elas a famosa invasão de um hacker ao sistema do TSE em 2018. Uma invasão que aconteceu, mas não foi às urnas, foi ao sistema eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. Essa história já foi fartamente esclarecida e desmentida, embora continue sendo utilizada pelo presidente e pelas suas canetas e microfones de aluguel. Ouça aí. Os hackers ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE, com códigos fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar votos de um, transferir para outro. Não, o inquérito não diz isso, é uma mentira. O hacker jamais teve acesso a nenhum código de código fonte, tudo isso é mentira do presidente. E ele também afirmou que a contabilização dos votos é feita por uma empresa terceirizada do Tribunal Superior Eleitoral. Não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Acho que nem precisava continuar essa explanação aqui. Estamos lutando para apresentar uma saída para isso tudo. Bom, essas duas declarações foram rebatidas pelo TSE, que publicou todos os esclarecimentos no próprio site. Muita gente está utilizando as expressões mico, vergonha, vexame, para definir o que aconteceu ontem no Palácio do Planalto, mas é muito mais que isso. Isso é muito mais do que o presidente passando vergonha nas suas declarações no cercadinho do Palácio. Isso é muito mais grave do que em um discurso como o que aconteceu em Juiz de Fora, no último fim de semana, Bolsonaro mais uma vez atacar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Isso é muito mais grave. Isso é o presidente da República cometendo um crime de lesa pátria, um crime de traição, mais que um crime de responsabilidade, ao anunciar ao mundo que esse é um país que não deve ser levado a sério. que isso é uma república bananeira, que isso é uma republiqueta, que isso é um país eco que elege os seus presidentes, inclusive ele, na base da fraude. É isso que Bolsonaro acaba de informar, desta vez oficialmente, ao mundo. Claro que o mundo já acompanha as pataquadas do presidente, esses mesmos embaixadores entregam relatórios aos seus governantes a respeito da política brasileira, mas é a primeira vez que ele o faz de forma oficial. No momento em que a gente precisa desesperadamente de investimentos estrangeiros, você colocaria o seu dinheiro num país que não é sério, num país que elege os seus representantes com base em fraudes? Essa denúncia sendo feita pelo próprio presidente da República e mais grave, o presidente mente com o objetivo de jogar o país na lama. Esse grande patriota não pensa duas vezes antes de impor calhar de esculhambar, de esculachar o nome do próprio país para ter ele um ganho eleitoral, para manter a ele próprio no poder. Não se preocupa com as consequências de transformar o Brasil agora de forma oficial, de novo, numa república bananeira. E se todos os políticos agirem da mesma forma que Bolsonaro? porque o que ele disse ontem é que as eleições de 2020 foram fraudadas, as de 2018 foram fraudadas, as de 2014 foram fraudadas. Se isso for verdade, não há nenhuma razão para a gente não acreditar que todas as eleições desde 1996 têm sido fraudadas e que, portanto, todos os nossos líderes eleitos são ilegítimos, inclusive ele. que tipo de porta isso abre? Porque ele diz que a eleição foi fraudada em 2018 contra ele. Mas isso é ele que está dizendo? Sem nenhuma prova? Ué, se há para dizer sem nenhuma prova que foi vítima de uma fraude, o Fernando Haddad pode fazer o mesmo? E dizer que as urnas foram fraudadas em favor de Bolsonaro? Ciro pode se levantar e dizer que, na verdade, quem ganhou aquela eleição foi ele. E Mael pode argumentar que ele tem ganhado eleições desde 1996 mas nunca levou por causa de urnas fraudadas. Ora, se não precisa apresentar a prova, ganha quem grita mais alto. É o caos. É nisso que Bolsonaro aposta, no caos. Porque é no caos que ele surfa. O Gabriel Medina da bagunça institucional, esse black bloc da política, mas não só um black bloc, um criminoso, cometeu diversos crimes, crimes eleitorais ao atentar contra o sistema de votação, crime de lesa pátria ao atacar instituições, a separação de poderes e até uma cláusula pétrea que é a realização de eleições a cada quatro anos no sistema periódico ao sugerir e muitas vezes afirmar que as eleições de 2022 não podem acontecer porque o sistema não é seguro. Uma penca de crimes. O irresponsável é muito mais que uma vergonha. Um mico é algo que pode gerar consequências reais. É grave, né? O futuro do país é o que de mais grave. Nós vimos nessa escalada já gravíssima do presidente. O presidente esculhambando o nome do país fosse uma verdade, Sheila? Vá lá. Seríamos emparedados e seríamos obrigados a encarar uma dura realidade, a de que elegemos nossos líderes por décadas com base em fraudes. Mas é uma mentira. Uma mentira antiga, não comprovada, né? E ele insiste nessa mentira. É um pré-candidato à presidência da república utilizando toda a estrutura governamental, toda a máquina, o Itamaraty, todo o aparato para desacreditar a eleição. Esqueci demais esse crime porque ele foi lá e mostrou um vídeo de campanha. Mostrou um vídeo de campanha que ele é abraçado por apoiadores. Veja como sou querido, como sou bem recebido. Falou mal do Lula cometendo mais um crime contra a igualdade de candidatos em período eleitoral utilizando o aparato do governo brasileiro, do Estado brasileiro para isso. Mais um aí para a gente pendurar nesse longo varal de crimes cometidos por Bolsonaro em poucos minutos de reunião com embaixadores. Que boa notícia. Em tempos normais isso seria uma má notícia, mas agora é uma boa. Nosso presidente não é levado a sério. Tudo aquilo que ele diz ou quase tudo é descartado imediatamente. Os embaixadores conversando em off com jornalistas disseram que continuam acreditando como sempre acreditaram no sistema eleitoral brasileiro porque não tem nenhuma razão para não fazê-lo. O Tio Rei lembrava agora há pouco na coluna dele e o da Suíça foi lá e tweetou. Dizeram que as eleições brasileiras vão acontecer de forma natural como sempre aconteceram. As palavras do nosso presidente entram por um ouvido e saem pelo outro. O que nesse caso específico é uma boa notícia, mas é uma péssima notícia para a credibilidade do país. Eis o nosso presidente. repercussões. Muitas, né? Muito poucas. É, muito poucas. Muito poucas. Porque a gente não viu ainda uma palavra mais incisiva do presidente da Câmara, do presidente do Senado, de líderes políticos, das Forças Armadas. Nada. Silenciaram. Mas, Fachin falou, Sheila. Falou. Sem citar. Jair Bolsonaro, mas falou. O presidente do TSE afirmou que é preciso dar um basta à desinformação. É hora de dizer basta à desinformação. E é hora também de dizer basta ao populismo autoritário que coloque em xeque a conquista da Constituição de 1988. E alertou que está em curso no Brasil um negacionismo eleitoral. Que há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma. Deturpam sistematicamente fatos consolidados em que se semeia a antidemocracia. Os pré-candidatos ao Palácio do Planalto também se manifestaram. Lula criticou Bolsonaro publicando a seguinte declaração nas redes sociais. Abre aspas. É uma pena que o Brasil não tenha um presidente que chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interesse ao país. Emprego, desenvolvimento ou combate à fome, por exemplo. Ao invés disso, conta mentiras contra a nossa democracia. Fecha aspas. Ciro Gomes, do PDT, chamou o encontro de horrendo espetáculo e afirmou que Bolsonaro, abre aspas, não pode ser mais presidente de uma das maiores democracias do mundo. Fecha aspas. Simone Tebet, do MDB, diz que o discurso de Bolsonaro, abre aspas, faz o Brasil passar vergonha diante do mundo e reforçou a confiança dela no sistema eleitoral. Se tem aqui o silêncio dos presidentes das casas, reserve-se o comentário a Arthur Lira, presidente da Câmara, porque o presidente do Senado reagiu. Quem tem as informações de Brasília é Rafael Procópio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a reunião do presidente da República, Jair Bolsonaro, com cerca de 40 embaixadores para falar sobre o processo eleitoral brasileiro. Em manifestação feita pelas redes sociais, Pacheco disse que uma democracia forte se faz com respeito às divergências, mas que certos assuntos não admitem discussão. Pacheco chamou a segurança das urnas eletrônicas de obviedade e que colocar esse tema em discussão novamente é ruim para o Brasil em todos os aspectos. Por fim, afirmou que o Congresso Nacional atual foi composto com esse sistema eleitoral e que há obrigação de garantir à população que as urnas darão o real resultado das eleições no país. Para o cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, ao se reunir com embaixadores e falar o que falou, Bolsonaro está se dirigindo apenas para a sua base e vai no sentido contrário de quem busca a reeleição. Se o governo mobilizou o Congresso Nacional inteiro, furou a regra do teto, rompeu com as regras eleitorais, derrubou aí o Conselho de Estado já no sistema de urna eletrônica, quem desconfia, quem não e tal, é a base eleitoral do próprio presidente Bolsonaro. Agora, qual é a lógica do candidato nessa altura do que é por alto uma eleição polarizada, onde ele perdeu o eleitor mediano, exatamente esse eleitor de centro que ele precisa seduzir, ele vai na direção contrária, aumentando ainda mais a rejeição. Bolsonaro hoje tem um problema, claro, ele é um candidato competitivo em primeiro turno, mas é um candidato muito pouco competitivo em simulações em segundo turno. Bom, a gente vai retornar a esse assunto por diversas vezes nas próximas duas horas e meia, daqui a pouquinho com o Rodrigo Orengo, mais pra frente com a Dora Kramer, a reunião de ontem vai permear todo o nosso noticiário, mas por hora a gente fecha essa gaveta. Embora continuemos no assunto política brasileira, porque aliados do presidente Bolsonaro reagiram à decisão de Alexandre de Moraes, que mandou apagar postes que ligam o PT ao PCC. Os detalhes com Thalita Almeida. Continua gerando repercussão a decisão do ministro Alexandre de Moraes proibindo que canais bolsonaristas e deputados façam postagens de cunha eleitoral que associam o PT ao fascismo e ao nazismo, ao PCC, além de fazer ligação à morte do prefeito Celso Daniel. Em caso de descumprimento da decisão, será aplicada uma multa de 10 mil reais. A ação foi apresentada pelo PT e pede que 14 nomes excluam publicações, entre eles o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, os deputados Otônia de Paula e Carla Zambelli. Em um dos vídeos, o deputado federal Otônia de Paula promove uma ligação direta entre a morte de Celso Daniel e a cúpula petista. Em um trecho da decisão, Moraes diz que, abre aspas, a nítida percepção de que as mentiras divulgadas objetivam de maneira fraudulenta persuadir o eleitorado a acreditar que um dos pré-candidatos e o seu partido possuem ligação com o crime organizado. Fecha aspas. A Polícia Civil e o Ministério Público do Paraná investigam se um suicídio tem relação com o assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. O Ângelo Sfair está conosco ao vivo, traz os detalhes, explica direito essa história para a gente. Ângelo, bom dia. Muito bom dia, Sheila, bom dia a todos. Os advogados que representam a família do ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, morto a tiros por um policial penal bolsonarista em Foz do Iguaçu, pedem uma investigação sobre a morte de Claudinei e Squarsini querem também que seja feita uma perícia no celular dele. Esse vigilante foi encontrado morto no domingo após pular de um viaduto segundo a Polícia Civil. Ele era um dos diretores da Aresf, associação onde acontecia a festa de aniversário de Arruda no dia 9 de julho. O advogado Daniel Godói afirma que Squarsini era responsável pelo controle das imagens das câmeras de monitoramento do clube e embora não tenha sido ele o responsável por mostrar as imagens a Jorge Guaranho o atirador este vigilante era quem tinha controle sobre o circuito interno e também sobre quem acessava as imagens. Ele seria a pessoa responsável para fornecer as senhas para acesso a essas câmeras. O que nós gostaríamos de saber é se mais pessoas tiveram acesso e se essas pessoas que tiveram acesso a essas imagens não participaram de alguma forma instigando a prática do crime ou de alguma forma participando do crime. A Polícia Civil do Paraná concluiu o inquérito na última sexta-feira apresentou o indiciamento de Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado afastando em um primeiro momento a motivação política agora cabe ao Ministério Público em um prazo de até 15 dias após a publicação ou após o recebimento deste inquérito ou a apresentação de uma denúncia criminal sobre o caso. É isso aí mais um elemento desse folhetim assustador intrincado se investigue porque realmente é muito estranho o que aconteceu ontem. Obrigado, Angelo. Estamos em frente agora com o Rio de Janeiro porque está preso cirurgião plástico acusado de manter uma paciente em cárcere privado dentro de um hospital do Rio de Janeiro. Gabriela Morgado tem mais informação. O médico equatoriano suspeito de manter uma paciente em cárcere privado já tinha sido preso em 2010 acusado de integrar um grupo que comercializava e aplicava medicamentos sem registro na Anvisa. Bolívar Guerreiro Silva de 63 anos foi preso ontem por manter no hospital por cerca de dois meses uma paciente que passou por uma cirurgia estética. O Conselho Regional de Medicina do Rio abriu uma sindicância para apurar o caso que aconteceu no hospital privado Santa Branca em Duque de Caxias na Baixada Fluminense. O pai da vítima conta que ficou chocado com a situação. Esse médico aí pelo que eu vi lá com açougueiro porque poxa para fazer o que ele fez parei que eu tenho 67 anos nunca na minha vida eu vi o que eu vi lá com a minha filha eu passei mal. Minha nossa senhora dentro do hospital utilizando uma medicação que nem controlada pela Anvisa é e altas dosagens pelo jeito e a situação e a direção desse hospital pois é o clínico toda a direção clínica em tese o médico tem que fazer relatórios do medicamento que utiliza para cada um dos pacientes história esquisita que ausência de controle é essa completa né bom e ainda no Rio de Janeiro a Polícia Civil segue investigando o caso do anestesista preso por estupro de uma paciente durante o parto Marco Sadoc A Defensoria Pública do Rio encontra falhas no armazenamento de documentação de pacientes e informações de procedimentos realizados no Centro Cirúrgico do Hospital da Mulher em São João de Meritina Baixada Fluminense a unidade é a mesma onde um anestesista foi flagrado estuprando uma mulher durante uma cesariana a Secretaria de Estado de Saúde responsável pelo hospital foi procurada mas não se pronunciou sobre a vistoria a Defensoria questiona ainda o fato de os obstetras não terem questionado a sedação do paciente nem o pedido para que o pai se retirasse do Centro Cirúrgico durante o parto feito pelo anestesista a Polícia Civil deve entregar à Justiça o relatório do inquérito nesta terça-feira Giovanni Quintelli está preso e é réu por estupro de vulnerável Bom, a gente vai voltar já já ao Rio de Janeiro conversando ao vivo com o Cristiano Pinho sobre esses dois casos aqui sobre essa investigação do estuprador que trabalhava como médico anestesista e que foi preso ali depois durante o parto de uma paciente e também sobre esse outro caso do cirurgião que mantinha uma paciente em cárcere privado dentro de um hospital no Rio de Janeiro a gente vai em frente agora com um destaque de São Paulo o comando da aeronáutica vai investigar a remetida de um avião da Gol no aeroporto de Congonhas em São Paulo fala Bruna Barone a companhia aérea Gol diz que a remetida de um avião da empresa no aeroporto de Congonhas na manhã dessa segunda-feira foi feita seguindo os mais rígidos protocolos de segurança o voo 1209 saiu de Porto Alegre e precisou arremeter para evitar a colisão com outra aeronave da Latam que estava na pista e se preparava para decolar em direção a São José do Rio Preto por volta das 9h54 depois de liberada a pista a aeronave retomou a posição e pousou às 10h05 da manhã segundo a Gol esse tipo de manobra é normal e segura a Latam informou que não registrou nenhuma irregularidade na operação do voo em questão o controle de pousos e decolagens em Congonhas é de responsabilidade do Departamento de Controle do Espaço Aéreo órgão ligado à aeronáutica não, peraí peraí sim, os protocolos funcionaram tudo deu certo arremetidas são normais acontecem são assustadoras já passou por alguma? nunca passei mas todo mundo fala isso que é assustador eu já já numa viagem à Argentina o avião ficou circulando o aeroporto de Ezeiza tempestade forte caindo agora não lembro se era Ezeiza ou se era o aeródromo aeródromo mas provável que seja esse último porque tem uma pista menor e aí foi tentar pousar no meio da chuva quando chegou pertinho ali subiu assusta mas é normal é normal se por um erro de cálculo ou enfim por uma questão qualquer o comandante entende que é melhor tentar de novo tente-se de novo agora esses dois aviões não se chocaram por questão o que? de 5 segundos? se o avião da Latam que está pousando demorasse mais 10 segundos para acionar a turbina sei lá o que poderia acontecer então tudo bem os protocolos funcionaram está todo mundo bem graças a Deus mas o que aconteceu ontem está longe de ser um troço normal os aviões ficaram muito próximos olha lá essa imagem frisada para quem está nos acompanhando pelo Youtube ficaram a metros o que? 50 metros? 100 metros? um do outro é muito pouco é muito pouco nessa velocidade é nada essa velocidade não é nada é um segundo aguardemos aí as investigações mas que não foi normal o que a gente viu ontem em Congonhas não foi não vamos falar de combustíveis? bora porque está conosco o Lucas Josino oito estados pelo menos oito além do Distrito Federal anunciaram uma redução na cobrança do ICMS sobre o etanol entre esses estados estão São Paulo Minas Gerais e Paraná é de São Paulo que fala o nosso Lucas Josino bom dia Luquinha Fala aí Megali bom dia para você para a Sheila e para os nossos ouvintes nós temos duas situações diferentes para trazer para o nosso ouvinte quando a Band News FM e todas as outras emissoras dão a informação que aumentou o valor do litro da gasolina do etanol de qualquer combustível imediatamente o que a gente reflete nos postos de combustível é um aumento já rápido mas quando o efeito é reverso como o que aconteceu ontem em oito estados aí demora um pouco mais aqui em São Paulo por exemplo a maioria dos postos na capital paulista ainda não reajustou para baixo o valor do litro do etanol eu falo ao vivo de um posto na zona leste por aqui 399 qual é o argumento dos donos dos postos eles dizem que precisam receber o combustível mais barato já com o valor reajustado atualizado das distribuidoras que por sua vez dizem que precisam precisam também ajustar o estoque e aí passam para o posto que aí passa para o consumidor final isso demora de 3 a 4 dias aqui em São Paulo como a gente disse quase todos os postos ainda estão com o preço antigo mesmo sem aquele reajuste do ICMS como disse ontem o governo do estado de São Paulo em média na bomba deveria já estar 17 centavos mais barato para o motorista é importante para o ouvinte da Bande News FM fazer aquela conta de 0,7 faz a multiplicação do valor da gasolina vezes 0 é a multiplicação por 0,7 precisa dar o valor do etanol ou menos se der mais tem que abastecer com gasolina porque aí o rendimento é maior mas mesmo assim né Megali e Sheila a gente percebe que deve demorar ainda 2 a 3 dias para que a maioria dos postos regularize e atualize o valor do etanol já com essa redução do ICMS enquanto isso precisa pesquisar precisa passar de estabelecimento em estabelecimento para saber se está mais baixo ou não é a previsão em São Paulo é de uma redução de 17 centavos era essa a expectativa do próprio governo agora a gente está falando de redução no ICMS do etanol a gente já falou da redução no ICMS da gasolina no diesel nada né Lucas no diesel ainda não demora um pouquinho viu Sheila demora ainda semanas para eles se reajustarem mas o diesel pelo que a gente tinha conversado com o governador Rodrigo Garcia já está numa margem abaixo do que propôs o governo federal por isso nesse primeiro momento não haveria um reajuste mas é claro que em algumas semanas isso pode mudar tá bom obrigada Lucas Josino falando ao vivo de São Paulo logo mais retorna aqui com a gente conversando mais dos postos de combustíveis em São Paulo bom trabalho Josino até mais obrigado para vocês também um abraço valeu chamei o aeroparque de Buenos Aires de aeródromo acho eu mas fui corrigido rapidamente aqui pelo Henrique obrigado Henrique pelo chat do Youtube pelo chat do Youtube o chato do Youtube obrigado Henrique chato do Youtube foi isso pelo chat pelo chat eu entendi isso né Henrique pelo chat do Youtube o gente fina Henrique me fez a correção valeu meu irmão vamos falar de uma coisa chata vamos telemarketing ligação de telemarketing minha nossa senhora olha o seguinte a Associação Brasileira de Teleserviços chamou de preocupante a suspensão das atividades de 180 empresas de telemarketing por telemarketing abusivo diz que a medida pode provocar desemprego decisão foi tomada ontem pela Secretaria Nacional do Consumidor ligada ao Ministério da Justiça e proíbe as companhias essas aqui de fazerem ligações sem autorização dos clientes quem nunca recebeu né a multa prevista de mil reais por dia em caso de descumprimento para o presidente da associação John Anthony von Christian cerca de um milhão e quatrocentos mil funcionários correm riscos em função disso que ele falou risco de desemprego isso sem dúvida gerou um tumulto muito grande em todas as empresas porque nós empregamos quase um milhão e quatrocentos mil pessoas e se nós não pudermos ligar para as pessoas o que vamos fazer com esses nossos colaboradores provavelmente eles vão perder o emprego e esses jovens que vão perder o emprego não terão o que fazer isso é muito preocupante segundo o presidente da ABT posso seguir ou você ia falar não, não segue porque muitas ligações disse ele aqui o que é verdade são necessárias para os consumidores explicando algumas segundo ele são referentes a prazos para vencimento de contas ou de cartão de crédito vamos lembrar que tem aquelas de cobrança o senhor esqueceu de pagar a conta mas enfim até por uma questão legal eles precisam alertar os consumidores antes de eventualmente isso parar em juízo sujar o nome então eles precisam esse telemarketing é absolutamente justificável utilizar isso como ferramenta para comunicar contas atrasadas por exemplo por isso por decisão da Anatel desde junho cada uma dessas empresas precisa incluir o prefixo 0303 para que o cliente possa identificar que se trata de uma chamada comercial ontem por exemplo eu recebi umas três dessas à noite não atendi nenhuma não sei estou devendo alguma coisa e era uma cobrança por exemplo mas não quero atender e sei que aquilo ali é telemarketing por exemplo para o advogado especialista em direito do consumidor e secretário nacional do consumidor Arthur Rolo os órgãos públicos precisam criar mais iniciativas de proteção aos consumidores falta falta vontade de consciência social por parte das empresas que praticam telemarketing e por parte dos clientes dessas empresas que como foi dito aqui são bancos são grandes empresas que contratam serviços de telemarketing para apurrinhar o consumidor no seu dia a dia tem relatos de consumidores que recebem mais de 20 ligações por dia isso não acontece no resto do mundo dessa forma isso está acontecendo assim no Brasil não está acontecendo assim em todos os lugares do mundo olha o telemarketing ativo pode ser útil sim quando por exemplo a pessoa liga para a Sheila para dizer que ela está devendo na padaria para dizer que ela não pagou a conta do cartão de crédito eu acho inútil isso mas enfim vai lá vai lá isso é totalmente aceitável eu recebi uma ligação do jornal de um dos jornais que eu assino dizendo a sua assinatura está acabando quer renovar? quero ótimo foi uma ligação que me foi útil a gente está falando aqui das ligações feitas por robôs de maneira abusiva de maneira constante você atende e não tem ninguém do outro lado porque não tem nem funcionário suficiente para atender a tanta ligação que é feita por essas empresas são máquinas que ficam apurrinhando a sua vida ontem foi um dia até tranquilo foram três as ligações até mostro aqui foram três só todas elas no período da manhã desses números aqui que eu estou mostrando para quem está nos acompanhando no youtube mas são números sem aqueles 0303 é isso que eu queria mostrar não tem nada de 0303 são números que parecem números de celulares aí você vai atender não tem ninguém até reflexo não estava deixando ver esses números aqui isso é abusivo o argumento do desemprego é claro que é importante a gente deve levar a sério e ser sensível a questão de tantas pessoas especialmente jovens que precisam desse emprego mas esse argumento não pode ser definitivo e determinante o Boixá costumava usar enfim a gente usa o exemplo extremo para estabelecer um ponto ele costumava dizer que se você legalizar as bocas de fumo você vai gerar milhões de empregos mas não é por isso que a gente vai legalizar as bocas de fumo se tem uma empresa de leite que está oferecendo leite estragado você não pode permitir que isso continue acontecendo com base nos empregos que deixarão de existir se essa empresa enfim se a empresa está exercendo um serviço abusivo ignorando as leis e as regras da agência reguladora no caso Anatel e se fechem as portas ninguém aqui está sugerindo acabar completamente com o telemarketing embora a minha proposta chegue bem perto disso mas aí a minha proposta é uma coisa pessoal que não vem ao caso aqui o que se está exigindo dessas empresas é que sigam regras muito razoáveis que foram criadas para que haja uma relação saudável entre empresa e cliente evitar o abuso basicamente isso não abusar do cliente ponto final e respeitar as leis e as regras ponto não é tão difícil assim o Marcelino está aqui no chat do Youtube falando ontem eu recebi mais de 20 ligações e nenhuma delas tinha o 0303 na frente está vendo a Adneia também escrevendo no sábado eu recebi 15 ligações no intervalo de 15 minutos isso não é abusivo é absurdo isso é absurdo bom e os crimes agora outro assunto mas muito grave os crimes cometidos pelas quadrilhas do PIX estão mudando estão passando de roubos de celular para sequestros Mayra de Jaimo tem os detalhes com a população alerta e os celulares mais preparados para invasões os bandidos tem ido cada vez mais longe para conseguir dinheiro através do PIX com as medidas de segurança implementadas pelo Banco Central desde o ano passado o tipo de crime praticado mudou desde abril de 2021 os usuários do PIX podem controlar o limite das transações para alterar o valor escolhido inicialmente leva 24 horas por isso os bandidos agora ficam com as vítimas em seu poder por dias circulando pelas cidades ou em cativeiros segundo o delegado geral da polícia civil do estado de São Paulo Oswaldo Nico Gonçalves o crime é cada vez mais comum Neste fim de semana foram pelo menos 11 sequestros na região metropolitana de São Paulo Bora falar do Verdão que venceu e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro fala aí Maurício Ferreira Palmeiras chega ao centésimo gol em 2022 e volta a vencer no Campeonato Brasileiro após três rodadas o atacante Gabriel Verão que não marcava desde abril garantiu o placar de 1 a 0 sobre o Cuiabá no encerramento da 17ª rodada com os três pontos o time de Abel Ferreira chegou aos 33 e retomou a liderança da competição nacional são dois pontos de vantagem para o Atlético Mineiro segundo colocado na quinta-feira o Verdão enfrentará o América Mineiro em Belo Horizonte às oito da noite no Independência pela 18ª rodada Futebol com Milton Neves Oferecimento Perdigão Manda Brasa com Perdigão na Brasa Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos Ligue 0800 200 02 17 E se crede Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil Se crede Gente que coopera cresce Fala Milton Bom dia Ô meu caro Megali Luiz Guilherme Megali Oi Sheila Magalhães Como é que vai Nossa Margaret Thatcher da Band News FM E eu que passei a semana nas redes sociais e nas minhas colunas todas aqui também na Band News FM que o Verdão ia meter 5 a 0 no Verdinho Olha que o Verdão acabou ganhando Abiscoitou 3 pontos mas não jogou nada Palmeiras tem que dar uma melhorada aí Vamos ao placar O líder Palmeiras bateu o Cuiabá por um a zerinho só Magrinho Magrinho Olha importante a vitória são 3 pontos É líder o Palmeiras mas não tá jogando nada Jogar com essa bolinha aí vai perder tudo E o Esporte que tinha o Lisca doido de técnico entrou outro dia já mandou o Esporte embora e é o novo técnico do Santos Esporte dele 0 Vila Nova 0 Vila Nova e Goiânia Entendeu? Agora na Série B nós vamos ter nesta terça-feira Londrina e Sampaio Correia 1 a 1 Brusque e Grêmio 2 a 0 para o Grêmio Tombense e Criciúma 1 a 0 para o Criciúma Bahia e CRB 2 a 0 para o Bahia e Vasco e Ituano lá de Itu a terra do meu grande amigo José Nelson Esquincaré o Nersão que tá no céu o Vasco da Gamba vai ganhar do Ituano por 2 a 1 tá bom? Então é isso aí e na Série A hoje também nós vamos ter as 9h30 da madrugada Ceará e Havaí o Ceará que olha foi consertado pelo Dorival Silvestre Júnior que tá consertando o Flamengo é um grande treinador ele tá provando que não precisa ser bigodudo em português pra ser técnico aqui no Brasil mas empate técnico com o Abel Ferreira queira ou não o técnico do Palmeiras ele devia estar na seleção brasileira um grande treinador tá muito mala nas coletivas e tal mas ele tá sempre reclamando é rabugento mas é um grande treinador então um grande abraço pra vocês e nesta terça-feira eu volto também volto na quarta-feira também né é claro vamos falar terça-feira quarta-feira todo dia um grande abraço pra vocês abraço Milton